é claro que você não está satisfeito com o resultado eleitoral para isso subscreva nesse canal deixe o like e faz este vídeo atingir a meta de um milhão de subscritos e um milhão de visualizações espalhe ouvido por todas as redes sociais para que todo mundo veja o que o governo está a fazer com o povo moçambicano